Música Eee! Ontem foi meu aniversário, eu fiz 18 anos Ontem dia 5 de setembro foi meu aniversário, eu fiz 18 anos E obrigado pelos comentários que vocês deixaram nas fotos do Instagram Nas fotos da page do blog lá no Facebook Muito obrigado mesmo, foram muitos comentários E eu fiz um bolo, e eu não inventei esse bolo, tá bom? Eu vi uma foto na internet e falei, é esse bolo que eu quero pra minha festa E aí eu consegui fazer ele e eu gravei passo a passo Ele é só decoração, sabe? Você faz o bolo do jeito que você quiser Eu fiz bolo de caixinha, você também pode colocar recheio ou não colocar Eu não fiz recheio porque vai muita coisa na cobertura, então só sem recheio tá bom Mas na hora que eu fico comendo o bolo, eu senti falta do recheio Se eu tivesse colocado o recheio, ia ficar mais gostoso ainda E assim, como eu disse, o bolo não tem nada demais, é só decoração E agora vejam um vídeo de eu ensinando a fazer esse bolo super legal Ah, eu esqueci, eu não sei o nome desse bolo, então eu dei o nome pra ele de cascata de M&M Então, sei lá, se você sabe o nome certo dele, me deixa aqui nos comentários Assim eu fico sabendo o nome certo Eu esqueci, eu deixei! E aí, eu esqueci, eu esqueci Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto